Olá, meu povo! Obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha esse tema aqui, esse vídeo aqui é de extrema importância. E é importante também que você divulgue isso para todo mundo que você conheça, para que a gente possa dimensionar, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas que possam se envolver nessa questão. O que ocorre, gente? Você que é aposentado hoje, principalmente por tempo de contribuição, você pode aumentar, você pode chegar até a dobrar essa aposentadoria que você recebe hoje. Mesmo com todas essas facadas, com todos esses danos causados pela reforma da Previdência, porque foi uma reforma desigual, ela atinge o BPC Loas, ela atinge a aposentadoria por idade, ela exclui a aposentadoria por tempo de contribuição, ela cria condições de idade e tempo de contribuição para aposentadoria especial, ela diminui em 50% a pensão por morte, ela acaba com quem está lá embaixo. Mas é por aí. Não reduz cargos comissionados, não traz o político para cá, não traz o judiciário para cá, não traz os militares para cá, não fez nada. Manteve todos os privilégios e pegou essa camada social que realmente depende desse benefício previdenciário para sobreviver, que acabaram sendo prejudicados ainda mais. Passamos o ano de 2019 todo aqui lutando contra isso, lutando para esclarecer isso ponto a ponto, de forma jurídica, de forma fundamentada, colocando inclusive precedentes, mais que dou-se inerte diante aí da onda que a gente acabou entrando e que agora está chegando o jacaré. Estamos aí com crise econômica e tudo mais, crise política e tudo mais. O que ocorre, gente? Existe uma pele, a pele 76 de 2015, ela legaliza, ela regulamenta a desaposentação. O que é desaposentação, gente? Você, que continuou trabalhando depois de aposentado, continuou numa atividade econômica depois de aposentado, te dá a opção de renunciar à aposentadoria que você recebia para que seja calculada, seja colocado no cálculo de uma nova aposentadoria todo esse período que você trabalhou depois de aposentado e com isso melhora a sua aposentadoria. Isso é desaposentação e isso que está na PL 76 de 2015. Então, é isso que a gente, essa PL trata aí. Olha só o texto dela. O beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição poderá renunciar ao benefício com a finalidade de habilitar-se a aposentadoria por regime previdenciário a que se vincular. Parágrafo único. E com efetuada a renúncia, a aposentadoria será cancelada computando-se automaticamente o tempo de contribuição que lhe deu origem para a aposentadoria a ser posteriormente requerida. Isso aqui é uma vitória enorme. Isso aqui tem que passar. E o que acontece? No dia 5 do 13, agora de 2020, já foi liberada para que seja discutida, deliberada, no plenário da Câmara dos Deputados. Só que o que acontece é que também há apenas, de votos aqui populares no portal da Câmara, 97 votos, 96 a favor e um contra. Ou seja, não há repercussão. E a gente sabe que político, ele vai por números, ele vai pela repercussão social e política daquilo. Se a sociedade não participar dessa situação aqui, se os aposentados, seus parentes não participarem disso daqui, isso aqui vai para o ralo. Infelizmente, há necessidade de participação social de todo mundo. Isso aqui é cidadania. Eu vou deixar o link, inclusive, aqui embaixo dessa PL, para você acessar lá e realizar o seu voto. Precisamos da participação de todos. Isso aqui é urgente, é importante. Pode mudar a realidade, dobrar o benefício, triplicar o benefício e levar benefícios de mil para o teto. Isso aqui é uma mudança muito, muito, muito significativa na vida de muitas famílias brasileiras. Vamos ajudar a disseminar, a divulgar essa informação. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa compartilhar também e ajudar nessa campanha aqui de conscientização e exercício de cidadania para que essa PL 76 de 2015 seja aprovada e ajude a mudar a realidade desses trabalhadores, desses aposentados que foram massacrados no STF. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.